Pararara! Voltamos aqui com o troféu Adolfo Bloch, Jardim Botone, Guterra do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos e da diretora artística Isabela Gonçalves Farias. Só para avisar que o gol do Prozinec, o sinal caiu e aí a gente teve que improvisar, a gente está gravando em pequenos fragmentos aqui para poder mostrar todos os lances do jogo. O segundo gol do Prozinec, está registrado, valeu, 2x0 o gol bonito de Prozinec. Vasco, venceu por 2x0, agora está pegando o Botafogo de novo, está aí, Davi Vilha para o Botafogo. E aí, Cristiano Ronaldo, estamos aqui no estádio Caxinguele, Jardim Botone, Guterra do diretor responsável da Rede Globo, o grande Mário Vasconcelos, a diretora artística da Rede Globo, Isabela Farias. Com o show do esporte, com grandes campeões de audiência, Botafogo vai tentando...